Cadê o Wendel? Cadê o Wendel? Chama, chama Vamos alemão pau no cu do caralho Quer ficar o dia todo aí, caralho? Bicho é um viadinho, né mano? Patrocina esses moleques, tá bom, tá não? Tá! Esse cara dorme lá na ticha e acorda o jacaré, cara Como que pode? É não? É água de quê? É água de que, sei De cacimba? Água de... Água de cacimba ou água de... Tá tomando água na cunhé? Água de cunhé? Uhul Isso é louco, toma É aqui, olha Onde se cabe? Uhul Simaridade Obreiro, obreiro Toma, toma Óul Música T NC Tá bom Tacha daจem Vamos fazer Toma, toma 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 a gente vai ver o que é isso? oh não não eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero a gente vai pegar eu quero eu quero Chama a filha de uma jumenta. A boda é caldo. Aqui para ela. 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 Aqui para ela.